oi tudo bom seguinte hoje a gente vai jogar arte que não sei eu só falei vamos jogar arte nunca joguei essa porra primeira vez que eu vou jogar e vamos ver como é que funciona ela rapaz é o homem aqui que que é isso rapaz eu sou sei lá o que eu sou aqui o tamanho de cabeça o que que é isso eu vou deixar ele de grande dimensão facial superior tá beleza esse aqui é o robson opa e o robson é uma pedra no punho eu tô sem saber onde é que eu estou eu ia ter um cara aqui mano tá dormindo tá falando aqui vou dar um soco no saco dele filha da puta vou dar um soco na sua boca cara ele evaporou moleque e aí que que eu faço aqui o ovo de páscoa e eu pego nossa eu peguei o ovo o que que eu faço com o ovo cara eu só tô pegando o ovo pera mano eu não sei o que eu faço com o ovo nunca vi um ovo não quebrar num soco mas tá bom vou meter a mão nessa madeira aqui ó quero madeira palha na madeira mano eu preciso de madeira para fazer uma bancada de trabalho cara pedra pedra opa me da pedra peguei uma pedra da porra menor é eu não vou me meter com esse cara não não vai dar bom eu vou socar essa madeira aqui mano como é que eu abro mano VAGA PUTO ISSO TÁ AQUI MENO AI MEU DEUS EU TÁ AQUI MENO Ai meu deus ele está vindo aqui meu deus do céu mano tem muito bicho nessa desgraça cara aaaaaaaaaah Mano do céu, eu tô com medo. Como é que eu abro meu inventário? Cês tá morrendo de fome. Eu tô morrendo, família. Tô morrendo. Cara, se eu tô morrendo de fome, eu tenho carne. Porque eu não como carne. Consumir. Consumir. Come, rapaz. Eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Mano do céu, tem um machado. Que porra que é essa? Nossa senhora. Nossa, agora eu vou derrubar essa porra aqui num dois palitos, filho. Nossa, ó. Dá na cabeça, dá na charada aqui, ó. Dá na pedra aqui também, ó. Mirenador, cara. Silix. Tô jogando Minecraft, porra. Tá, mano. Eu quero ver quem que vai ser o louco que vai vir em cima de mim. Cai no pau aqui, mano. Cai no pau. Tá, eu tenho novo, novo, novo... Novo nível. Como é que eu uso? Mano, eu... Eu não sei o que que eu faço, velho. Eu juro que eu não sei. O que que eu tenho que fazer? O Robson, mano, tá morrendo. Eita, porra. Achei que ia dar na cabeça daquele viado lá. Caralho, que velocidade pra escurecer, mano. Você está desidratado. Encontre água. Ali, o rio. Será que o seu bebê água do rio é o morro? Água. Tomei água. Calma. Eu preciso de uma tocha, meu irmão. Cadê a minha tocha? Dá a minha tocha. Aqui, minha tocha. Tocha aqui, ó. Aqui, ó. Tocha. Eu posso usar ela, né? Usar. Você está com frio. Você está com calor. Morre. Arrombado. Morre. 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 Estou te dando tochada mesmo. Toma na cara. Arrombado. Cadê o seu? Está cometido, né? Está correndo. Por quê? Tá. Eu preciso jogar fora alguma coisa, mano. Sabe o que eu vou jogar? Aquelas picaretalhadas aqui, ó. Ó. Jogar. 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 Vem que é o filha da... Palavrão não. Quer me bater o arrombado? Aí, ó. Você está morrendo o queimado. Morreu. Mano. Tem morquito. Eu odeio morquito. Mata o morquito. Correndo o morquito. Eu vou pegar dengue. Mano. Meu carinha está gemendo de fome, velho. Dá na cara desses arrombado. Mata o bicho. Mosquita ela. Mata a dengue. Ó a dengue ali, mano. Como assim? Ninguém nesse jogo faz a... Envenenamento. Dei no meio da testa do arrombado. Vem aqui, ó. Seu bosta. Ó. Ah, mano. O bicho me envenenou, mano. Matei o último. Come, 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 come. Eu morri? Por que eu morri? What the fuck? Bom, mas meus queridos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. E claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Que vai estar me ajudando demais. Ah, e se você quiser estar me seguindo nas minhas redes sociais, está aqui embaixo na descrição. E o canal Toc Nova aqui online. Se é um real, já vale muito se você quiser ajudar, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho